Música Dona Elizabeth, a senhora vinha buscando a resposta de uma solução porque a senhora estava morando num lugar onde a senhora não se sentia confortável e aí a senhora lutando em oração, nos 52 dias a senhora intensificou e a resposta veio a senhora pode nos contar? Sim, com certeza, estou aqui para testemunhar, glorificar a Deus eu não estava satisfeita onde eu morava devido a algumas situações cheguei a conversar com meu esposo, que gostaria de mudar dali porque também achava o preço caro, achava que a gente estava pagando um valor acima do justo e meu esposo discordava, falava que não queria mudar, que queria continuar morando ali e eu ficava frita, porque eu queria mudar e eu orei a Deus, eu falei, comecei a orar a Deus, orar, nos 52 dias eu ganhei mais força para buscar e pedi a Deus uma palavra, Senhor fala comigo, eu vou mudar e Deus me deu a palavra de Ezequiel 12, prepara mobílias porque mudarás só que Deus dá a palavra, você usa a fé, mas às vezes a gente não tem paciência para esperar e eu continuava, Senhor, quero mudar, e Deus pela segunda vez me confirmou na palavra e aí eu fiquei mais tranquila e fiquei esperando o trabalhar de Deus Deus mexeu nas circunstâncias, porque meu esposo não queria e a dona do apartamento pediu, era alugada, ela pediu de volta que ela queria morar e eu acredito que foi Deus, e aí nós encontramos outro, porque Deus falou que iria mudar para melhor então mudamos para um lugar melhor, o apartamento mais organizado e quero deixar esclarecido que eu sempre gostei de fazer cultos na minha casa de agradecer a Deus as vitórias recebidas porém, devido a eu estar insatisfeita, eu não estava mais agindo assim eu tinha perdido o prazer de arrumar a casa, o prazer de ficar em casa e Deus, Ele devolveu esse prazer já mudamos, estamos no novo apartamento, com preço bem mais em conta o prédio organizado, e eu já dei um culto de agradecimento a Deus porque devemos agradecer, me emociono assim porque foi um culto muito maravilhoso onde as pessoas assim, vieram satisfeitas, receberam de Deus foi minha filha que ministrou nesse culto, ministrou a palavra de Abacuque ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor mas foi um culto onde foi falado sobre salvação e foram pessoas católicas, foram pessoas evangélicas que eu gosto e pessoas que foram ali, dividem comigo essa alegria mas também receberam sobre salvação, entendeu? então agradecer a Deus, glorificar a Deus é muito importante porque a gente vai entender que o nosso Deus deu essa vitória nos 52 dias vale a pena não desistir, insistir, persistir que Deus responde as nossas orações? vale, vale muito a pena e vale a pena sim, obedecer a palavra que sai do altar, né? porque às vezes a gente quer tomar atitudes mas vem para o culto e Deus usa a bispa para ministrar e a gente diz, não, eu vou obedecer o que foi falado e é com obediência que as coisas acontecem feliz e abençoada? sim, muito e aí e aí e aí e aí e aí